A primeira semana social, um ato público construído e realizado pelas três paróquias da cidade, São Pedro, São Sebastião e Santíssima Trindade, entra na fase final. O encerramento está marcado para amanhã, sexta-feira, a partir das nove da manhã, em que a morte dos 25 presos assassinados na cadeia pública da cidade há dez anos será lembrada com colocação de cruzes numa praça localizada na Avenida Custódio Silva. Na noite de ontem, integrantes das paróquias estiveram no bairro Raza. Nós programamos, juntamente com as pastorais sociais, o Movimento dos Atingidos por Barragem, Sociedade São Vicente de Paulo, que está vindo como apoio. Desde segunda-feira, nós estamos discutindo sobre os problemas que vem afligindo não só a nossa cidade, como todo o Estado brasileiro, considerando o tema que nós estamos propondo, que bairro e cidade temos e que bairro e cidade queremos. Então, é uma semana de eventos. A dimensão social, ela hoje está presente na paróquia da Santíssima Trindade, na paróquia de São Pedro e na paróquia de São Sebastião, da qual eu faço parte. Então, nós organizamos uma equipe e nós estamos trazendo os temas para ser discutido. Cada dia está acontecendo num bairro da nossa cidade. Nós começamos no bairro de Fátima, foi dia 28, no Ganga Zumba. Na terça-feira, já fizemos um encontro com a comunidade do bairro da Santíssima Trindade. Ontem aconteceu na Raza e hoje está previsto acontecer no bairro do Pacheco. Amanhã, é previsto dois atos. Um na parte da manhã e, à noite, encerrando na comunidade do bairro São Pedro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A intenção é de que esta semana tenha continuidade no próximo ano, em comunhão com outros eventos já tradicionais propostos pela Arquidiocese de Mariana. A nossa ideia, a princípio, a dimensão social, ela vem respondendo demandas dos fóruns sociais que vem acontecendo na nossa Arquidiocese desde 2001, com o nosso saudoso Dom Luciano, que esse ano completou 11 anos. Nós estamos também fazendo uma homenagem a ele. São vários eventos bacanas que estão acontecendo na nossa igreja, enquanto Brasil, com a aparição de Nossa Senhora Aparecida. 300 anos que nós também estamos celebrando, estamos trazendo essa temática, a presença de Maria nessa construção, nessa caminhada. O Dom Luciano, que desde 2001, ele assumiu a nossa Arquidiocese em 88, em 2001 nós começamos com o fórum social. E é uma demanda do fórum. Então, nós estamos colocando em prática decisões que já foram colocadas nos fóruns sociais, que já aconteceram seis fóruns. Nós estamos aí, nessa semana, também preparando o Grito dos Excluídos, que está na sua 23ª edição, que vai acontecer em Congonhas, dia 7. Então, é todo um trabalho já articulado com as outras redes. A dimensão social vem atendendo justamente essas demandas, que já vem sendo demandadas ao longo desses 16 anos, desde o primeiro fórum que aconteceu em 2001, em Ouro Branco.